Pronto, voltamos agora então para as orações adverbiais comparativas. Elas exercem a função sintática de um adjunto adverbial de comparação em relação à oração principal. Lembrando que as conjunções coletivas que iniciam as orações subordinadas são chamadas de conjunções subordinativas. Neste caso, conjunções subordinativas comparativas. As principais funções como, quanto associado com tão e tanto, tão quanto, tanto quanto, que associado com mais que, menos que, ou a própria locução do que, mais do que, menos do que. As locuções assim como e que nem. Ele andava que nem João andava. Primeira oração para exemplificar. Ele dorme como um urso. Observação. Geralmente, a segunda oração possui um verbo elíptico, a omissão de um segundo verbo. Por quê? Porque ele geralmente vai ser igual ao primeiro verbo, igual ao verbo da primeira oração. Primeira oração. Dorme. Conectivo. Como um urso. Cognitivamente, nós entendemos que na segunda oração vem o verbo idêntico ao da primeira. Dormir. Ele dorme como um urso. Ele dorme como um urso. Dorme. Mas eu não preciso, necessariamente, escrever ou falar esse segundo verbo. Logo, é importante frisar que nessa comparativa o verbo poderá ficar elíptico. Conjunção subordinativa comparativa com. Então, iniciando a segunda oração. Essa segunda oração que receberá a classificação. Oração. Perigo do composto, já que é um conjunto de orações e uma oração na frase verbal. Oração subordinada, adverbial, comparativa. Oração subordinada, adverbial, comparativa. Veja que a nomenclatura é cumulativa de acordo com o que nós temos de conhecimento. Oração subordinada, porque é uma adjunta adverbial da oração principal. Adverbial, por exercer a função sintática de um adverbo de comparação. Logo, comparativa, por ser introduzida por uma conjunção comparativa. A oração que não possui conectivo é a oração principal. Segunda oração. Sua sensibilidade é tão boa quanto sua inteligência. Sua sensibilidade é, primeiro, o verbo. O segredo é achar os verbos. Achando os verbos, você acha as orações. Sua sensibilidade é tão boa quanto sua inteligência é boa. Quanto sua inteligência é, verbo elitico, omissão do verbo conectivo. Quanto, associado com tão, tão quanto, tanto quanto, tão, aqui. Inicia a segunda oração. Porque esse é o outro indicativo da primeira. Sua sensibilidade é boa. Tão boa quanto sua inteligência é. Sabendo que o quanto, conjunção subordinativa comparativa, oração subordinada, adverbial, comparativa. Introduzida pelo lá, conjunção subordinativa comparativa. Terceiro exemplo. Lembrando que a primeira oração que não possui o conectivo é a oração principal. Terceiro exemplo. André era mais esforçado que o irmão era. Pode vir ou não esse segundo verbo. André, verbo. Ser, no caso aqui, era mais esforçado que o irmão era. Conectivo que. Pode vir associado com do. Sendo do que. Pode ser mais esforçado, menos esforçado, tão esforçado. Sujeito, verbo de ligação, preditativo. Uma oração. Conectivo, iniciando a segunda oração que possui o mesmo verbo. Porque se tratar da mesma característica, mesma estrutura sintática. Uma comparação entre características. Esforçado aqui e esforçado lá. Então, era para ligar essas duas características. Sabendo que o que associado com mais, menos, tão, é uma conjunção comparativa. Tenho essa oração, a classificação de oração subordinada adverbial comparativa. Aqui no oposto de conectivo, oração principal.